Em tempos modernos, essa imagem dá saudades. E essa, então, uma verdadeira barbearia moda antiga, com todos os detalhes da época. A criatividade do artista não para por aí. Os cenários vão se misturando numa riqueza minuciosa de detalhes. E que detalhes! Na imagem parece que são gigantes, mas na realidade são pequenas construções trabalhadas à mão. Miniaturas construídas pelo artista plástico Humberto Mendes. Com o trabalho diário, como o design do interior, você cuida de obra, cuida de um monte de coisa. Então, eu não tinha tempo de me dedicar à arte puramente. Após o acidente, eu fui obrigado a assistir tudo quanto era programa de arte, estudei muita arte e tal. Até o momento em que me retornou uma maquete que eu fiz em 78. Com esse advento, me despertou a vontade de fazer de novo as miniaturas, né? Esse acidente foi há dois anos. Uma queda dentro de casa deixou o antigo designer de interiores de molho, digamos assim. Mas foi aí que ele reacendeu a paixão pelas artes plásticas. Cada pedacinho de madeira, plástico, papel, o artista transforma em história. E por aqui, esses pequenos, grandes cenários remetem justamente à história do artista. E arte também é isso. Contar a história, mas permitir que o espectador viva através dela as suas próprias memórias. Por exemplo, quem é que não tem na lembrança a imagem daquela pracinha, da infância, das brincadeiras? Com certeza dá para se identificar. Meu primeiro contato com uma viagem foi a estação de trem. Então, ela está representada ali. Aqui em Campo Grande, chegava-se e tinha charretes para você ser transportado como táxi. Depois a barbearia, que é um evento social para qualquer criança. E ela é como você viu. E era dessa forma. Hoje estão copiando o passado. É difícil medir o tempo. O trabalho que dá para fazer cada uma dessas obras. Hoje ele resolveu compartilhar tudo com o público e quem quiser também pode levar para casa. Fica difícil até colocar valor, preço nessas peças, não? É difícil. Aliás, eu até levei para terapia esse assunto, porque você colocar preço em arte é uma coisa dificílima para o artista. E como elaborar esse critério? Olha, eu parti do princípio em horas trabalhadas, para poder saber quanto um homem ganha minimamente, né? Para poder ter uma estimativa de valor. Isso porque a gente depende de viver da arte também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho